E aí galera do violão, eu me chamo Ícaro e nesse vídeo a gente vai aprender a música Anjo do Salmo Fernandes. E se você gosta dessa música, ajuda aí deixando um like e um comentário, né? O que é que você acha sobre essa música, se você acha difícil, acha fácil. Dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer, entendeu? Eu tô gravando aqui tardão da noite, de madrugada, que é o único horário que eu tenho tempo, né? E o horário que tem silêncio. Então dessa forma você vai ajudar esse canal, beleza? Eu espero comentário aí, comenta aí, comenta e deixa curtido. Então vamos lá. Bom galera, a música ela começa em si bemol, si bemol e mi bemol. Só que eu não vou fazer esse si bemol aqui, sétimo maior, né? E o mi bemol com sétimo maior. Normal assim. Acreditem anjo, pois é, sou seu. Até funciona, mas não é o original. O original ele é um pouquinho mais sofisticado. Ele é um si bemol com baixo na terça e nona. Eu vou botar a cifra aí pra vocês aprenderem esse acorde. Entendeu? E aqui eu arrasto pra... Não sei se dá pra ver aqui direitinho. Opa! É assim. Esses dois acordes. Vou fazer direitinho o dedilhado aqui, ó. O começo da música é simplesmente isso, a introdução. Mas se você não conseguir cantar, porque eu acho muito difícil dessa música, é a rítmica, né? Você cantar e tocar ao mesmo tempo, fazendo o dedilhado. Então você pode fazer uma baladinha aqui, ó. No começo. Acredita em anjo, pois é, sou seu. Beleza? Então vamos, ó. Soube que anda triste, que sente falta de alguém. Agora vai pra lá bemol, com sétimo maior. E não quero amar ninguém. Aí o fá, esse fá aqui. Fica tranquilo que eu vou botar a cifra aí. A cifra deve estar aparecendo aí na tela. Então, ó. É um fá com sétima, nona e décima primeira. Aí eu dou um somzinho a mais aqui, uma incrementada. Eu boto esses dois dedinhos aqui, ó. Isso aqui é a terça do acorde e a décima terceira. Então seria... Acredita em anjo, pois é, sou seu. Soube que anda triste, que sente falta de alguém, que não quer amar ninguém. A outra parte seria a mesma coisa, só que ela vai mudar o final. Então eu vou fazer aqui. Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir quando estiver cansada, cantar pra você dormir. E eu faço o mesmo acorde aqui, ó. O fá, né? Com sétima. E nona e décima primeira. E concluo com esse aqui. Que é um mi. Com sétima, com nona. É sustenido onze. Ele faz... Eu vou cantar aqui, ó. Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir quando estiver cansada, cantar pra você dormir. Não é? Fica bonito? Bom, esse aqui, esse acorde aqui, ele é chamado sub-cinco. Por que sub-cinco? Porque ele é substituto do cinco. O cinco seria esse aqui. Então, só que ele fica, não fica tão... Além de não ser o original da música, não fica tão legal, né? Esse aqui dá um... Dá um sonzinho a mais. Mais sofisticado. Ó, quem quiser saber sobre esses assuntos de inversão de acorde, sub-cinco, tem tudo isso no meu canal. É só você entrar no canal e assistir as playlists. Beleza? Então, continuando. A outra parte. Depois desse Mi aqui, com sustenido 11, eu vou pra Mi bemol, com sétima maior e nona. Te colocar... Eu posso fazer esse aqui... Eu posso fazer esse Mi bemol aqui normal também. Te colocar... Agora eu vou fazer o Fá. Só que o Fá com sétima. Só tem uma diferença. A sétima vai ficar no baixo. Então, vai ser essa inversão. Então, vai ser essa inversão. Te colocar sobre as minhas asas. Depois... Depois, vai pra Si bemol com baixo em Ré. O Si bemolzinho aqui, no comecinho do braço, né? Você faz o Si bemol aqui. Só que... Vou fazer o baixo em Ré. Vamos lá, até essa parte. Te colocar... Sobre as minhas asas. Te apresentar... Aí vai pra Sol menor. Eu posso fazer esse Sol aqui. Com décima primeira. Te apresentar as estrelas do meu céu. Aí eu faço... O baixo do Sol menor, ele cai. Fica meio que um... Um Si bemol, né? Com baixo em Fá. Ó. E vai pra Dó com baixo em Mi. O Dó aqui. Você faz o Dó aqui. Só que o baixo... Você faz esse bordão aqui, no Mi. Ou então nesse. Passar em Saturno, em Rúba... Mi bemol. Menor. Sete. E depois... Mi bemol, menor. Com sétima. Só que tem a sexta aí também. Ó. Passar em Saturno, em Rúba... O seu mais lindo anel. Então volta pra introdução. Bom, eu vou tocar aqui essa parte, né? Pra vocês perceberem direitinho. Te colocar sobre as minhas asas. Te apresentar as estrelas do meu céu. Passar em Saturno, em Rúba... Opa! O seu mais lindo anel. É isso aí, pessoal. Aí depois repete da mesma forma. Só no final que fica. E o Fá aqui. Aquela mesma variação. Tchum, tchum, tchum... 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 Não se esquece de deixar o comentário e a curtida. Agora, por que, Ícaro? Tem que deixar? É porque o YouTube, ele entende que quando tem muito comentário, muita curtida, que o conteúdo é bom. Dessa forma, ele vai mostrar o vídeo pra mais pessoas. Por isso que é tão importante você deixar o like e o comentário. Pra eu poder dar continuidade a esse trabalho. Beleza? Então, pessoal. Obrigado aí por assistir até o final. E até a próxima.